E no vídeo de hoje, eu vou te dar 5 dicas para aliviar a queimadura de sol, tá? Dicas importantes. Vamos lá para a primeira dica. Tomar banho com água fria. Tomar banho com água fria, mas não gelada, atenção, pode ajudar a aliviar o desconforto causado pelas queimaduras do sol. Dica número 2. Passar um creme hidratante. Minha gente, pelo amor de Deus, isso é importante. Aplicar um creme hidratante que possui calamina ou até aloe vera na sua composição, na região com a queimadura de sol, pode sim ajudar a manter a pele bem hidratada. 3. Aplicar compressas frias. Aplicar compressas frias com água fria no local da queimadura do sol, também ajuda a aliviar o desconforto, além de diminuir o inchaço e a dor sentida, tá? Então, além de ajudar você, ainda vai aliviar a dor sentida, tá? Outra dica é colocar rodelas de pepino ou batatas na pele. Olha só. As rodelas de pepino ou de batatas frias podem ajudar também a aliviar a dor e o desconforto causado pelas queimaduras do sol. Beba água, minha gente, beba água. Aumentar o consumo de água durante o dia é muito importante para manter o corpo e a pele hidratadas, ok? Segue essas dicas aí. É importante demais para esse momento de calorzão que a gente vem passando, tá? Um abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.